Olá, alunos e alunas da EJA, bem-vindos a mais um dia, a mais uma aula do nosso projeto Ciências no Dia a Dia. Eu sou a professora Karine Brandão. Eu lembro a vocês que essa aula em especial a gente trata da ciência, só que a gente vai falar aqui de curiosidades, a gente vai ver um pouquinho mais sobre ciência, qual a relação da ciência, da arte, da literatura, da cultura, né? E com isso eu lembro também a vocês que nós temos dois momentos nessa mesma aula, que a gente chama aqui de quadros, né? A gente vai ter dois quadros diferentes para essa mesma aula, tá bom? Agora, iniciando o nosso primeiro quadro, nosso primeiro momento da nossa aula, falando um pouco de ciência, arte, cultura e literatura, dentro desse nosso projeto Ciências no Dia a Dia. E aí, para falar um pouquinho sobre ciência, arte, cultura e literatura, a PRO tem alguns objetivos, né? Que são dois para esse primeiro momento. Utilizar diferentes linguagens, verbal, corporal, visual, sonoro e digital, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Além disso, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais das locais às mundiais e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Então, percebam que esses dois objetivos são objetivos mais gerais para dar significado ao que a gente tem feito nesses nossos momentos aqui desse projeto Ciências no Dia a Dia, tá bom? E aí, hoje, nós vamos falar, né? Já que estamos falando de arte, de ciência, né? E da relação da arte com a ciência, hoje nós vamos falar um pouco sobre o museu, né? Os museus. E, dentro dos museus, a gente vai falar dos museus que existem no Instituto Butantan. Mas o Instituto Butantan não é aquele que está fazendo a vacina? Não é aquele da ciência, da pesquisa? Exato. Dentro do Instituto Butantan, né? Nós temos alguns museus, tá? E esses museus, eles vão falar sobre ciência, mas vão trazer um pouco sobre a história, vão falar um pouco também sobre o desenvolvimento científico, desenvolvimento tecnológico, né? Tem espaços de visitação, né? Nesse momento pandêmico, nós não estão sendo feitas, né? Visitas presenciais, mas a gente precisa conhecer um pouquinho também do que existe no nosso país, né? E eu falo especialmente do Instituto Butantan, que ele não está aqui, né? Na Bahia, ele está em São Paulo, mas é um patrimônio, né? É uma estrutura, é algo que é nosso, né? Enquanto povo, enquanto brasileiros, e que a gente também precisa reconhecer, né? E conhecer. Então, falando um pouquinho sobre o Instituto Butantan, a gente viu um pouquinho sobre ele, né? Quando a gente teve a nossa última aula falando do... fazendo ciência, em que eu apresentei a vocês, o Oswaldo Cruz, né? E aqui, o Instituto Butantan, ele foi criado em 1989 pelo médico e sanitarista Vital Brasil, com a ajuda do governo paulista, e além disso, né? Esse instituto, ele criou um centro de produção de soro, para evitar que um surto epidêmico de peste bubônica, que ocorria no Porto de Santos, se alastrasse pela capital, tá? Além disso, por que é o Instituto Butantan? Porque o local para criar esse instituto, né? Para esse centro de produção de soro, para evitar esse surto epidêmico, ele foi escolhido, o local escolhido, desculpa, ele foi a Fazenda Butantan. As margens do Rio Pinheiros. E é por isso, né? Que ficou o nome Instituto Butantan. Em homenagem ao nome da fazenda, né? Em que foi criado, né? Foi construído esse instituto, tá bom? E aqui tem uma imagem, tá? Do Instituto Butantan. Além disso, né? Inicialmente, o Instituto Butantan não se chamava assim. Ele se chamava Instituto Serum Terápico do Estado de São Paulo. Mudando seu nome só em 1925 para o Instituto Butantan, tá? A produção de soro antipestoso e antiofídico, né? Começou em 1901. Mesmo ano em que foi considerado uma instituição autônoma. Com o aumento desse prestígio, né? Se tornando uma das principais referências na pesquisa, teve um aumento substancial de verba, permitindo a construção do prédio principal que abrigou os laboratórios, tá? Então, hoje, além de centro de pesquisa e de um dos maiores produtores de vacinas e soros do mundo, o Instituto Butantan é um importante ponto turístico de São Paulo por causa de seu museu, onde estão expostos vários animais peçonhentos e seus museus, incluindo o Museu de Microbiologia, que é um dos museus que a gente vai conhecer um pouquinho mais hoje, tá bom? Então, aqui, mais uma imagem, né? Do símbolo do Instituto Butantan e do prédio do Instituto Butantan, tá bom? E aí, para a gente conhecer um pouquinho mais, quais são os museus? E também visitar, né? Mesmo que aqui, remotamente, o Museu de Microbiologia, a Pró vai parar aqui esse compartilhamento um pouquinho e a gente vai fazer essa visita agora, né? Para esses espaços dos museus que existem no Instituto Butantan, tá bom? Então, vou interromper aqui o compartilhamento e agora a Pró vai compartilhar com vocês. Primeiro, a gente vai fazer uma... conhecer um pouquinho o site. Vocês podem acessar, certo? Esse site do Instituto Butantan, né? Com o lema deles, né? Instituto Butantan a Serviço da Vida. E aí, a gente pode também acessar quais são as atrações do Instituto, né? Para fazer visitações. O que é que se conhece lá? Então, tem o Museu Biológico. E aí, dentro do Museu Biológico, né? Que tem uma imagem desse museu, tá? Então, é o primeiro museu do Instituto Butantan e está localizado em um edifício histórico na antiga cocheira de imunização, construída na década de 1920. E ele conta com uma exposição zoológica viva e permanente. Serpentes, aranhas e escorpiões podem ser vistos em recintos que recriam seu habitat natural. Além disso, outros animais, como lagartos, peixes e insetos, também fazem parte da exposição. No Museu Biológico, grande parte dos animais são representantes da fauna brasileira. E a exposição tem como objetivo apresentar animais vistos comumente como assustadores ou nojentos em seu contexto ambiental natural, ressaltando a importância dos diferentes organismos na manutenção dos ecossistemas. Além disso, tem vários painéis e placas que trazem algumas informações específicas sobre veneno, acidentes ocasionados e acidentes ocasionados por estes animais. Então, este é um dos museus que tem lá. É o Museu Biológico. No Instituto Butantan também tem o Museu de Microbiologia. Nesse Museu de Microbiologia, que a gente vai ver um videozinho como é ele por dentro, já já ele vai dar esse olhar microbiológico, microscópico. Tem o Museu Histórico, e nesse Museu Histórico, criado em 1981, foi instalado na cocheira adaptada para abrigar o laboratório onde Vital Brasil, que é o pioneiro, quem criou esse instituto, desenvolveu suas primeiras pesquisas, experimentos e a produção de soros. E tem como objetivo o quê? A pesquisa, a preservação e a divulgação da história da ciência e da saúde, especialmente a história do Instituto Butantan. Tem o Museu Emílio Ribas. E nesse Museu aqui, Emílio Ribas, é o Museu de Saúde Pública de Emílio Ribas, que vai falar um pouquinho sobre quem foi Emílio Ribas, um pouquinho da história. Tem o Macário, e aí no Macário, Macacário, desculpa, tem os macacos rezos nesse espaço. Tem o Serpentário também, que não está tendo visitação, mas tem o Serpentário, tem um Reptilário, e tem um parque. Então, o que acontece? A gente percebe que o Instituto Butantan é bem amplo, ele faz pesquisa, ele faz ciência, mas ele também faz arte. Ele também trabalha com arte. E a gente agora, eu vou mais uma vez interromper aqui o compartilhamento para a gente dar uma olhada. existe também um canal do Instituto Butantan no YouTube, e aqui é interessante, quem tiver mais interesse, quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse instituto, existe o canal no YouTube do Instituto Butantan, e a gente vai ver um pouquinho mais sobre, opa, desculpa, sobre o Instituto Butantan aqui com esse, com esse vídeo, tá bom? Então, vou passar para vocês aqui o vídeo, e eu espero que vocês gostem e conheçam um pouquinho mais como é esse museu de microbiologia, tá bom? Tchau. 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 Então, gostaram desse vídeo? Gostaram de conhecer um pouquinho mais sobre o Instituto Butantan e esse museu de microbiologia? Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu, e achei interessante e legal para a gente pensar, né? Que sim, ciência, arte, cultura, podem estar juntos e caminham juntos, né? Agora, a gente vai continuando a nossa aula, né? E eu vou voltar aqui o compartilhamento do nosso slide, tá? Então, nós já vimos, né? Um pouquinho mais sobre o Instituto Butantan e os museus que fazem parte desse instituto, né? E, próximo encontro, né? Teremos um pouco mais de arte, ciência e cultura, né? Talvez no projeto de ciências no dia a dia ou em outros momentos aqui nas nossas aulas da EJA. E agora, a gente vai para o nosso próximo quadro, né? Nosso próximo tema, momento da nossa aula, que é esse Você Sabia? E hoje, né? Nós temos que lembrar qual é o objetivo aqui, inicial, né? Desse projeto de ciências no dia a dia, desse quadro específico, desse quadro Você Sabia? Qual é o objetivo dele? É exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Tranquilo? Então, hoje o Você Sabia é Você Sabe o que é a Fiocruz? Às vezes, né? Nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, a gente tem ouvido muito falar, né? Tanto sobre o Instituto Butantan, né? Sobre a vacina e sobre a Fiocruz, tá? E a gente vai entender um pouquinho mais o que é a Fiocruz, quem é ela, né? De onde ela veio, como ela foi construída e vai conhecer um pouco também através de vídeos, através de algumas imagens, tá? E alguns, e a gente vai fazer essa visita ao site da Fiocruz também, tá bom? Para que a gente conheça um pouquinho mais o que é a Fiocruz. A Fiocruz, ou Fundação Oswaldo Cruz, né? Ela começou, ela nasceu, né? Vamos pensar assim, 25 de maio de 1900, com a criação do Instituto Soroterápico Federal, na bucólica fazenda de Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro. Inaugurada originalmente para fabricar soros e vacinas contra a peste bubônica. A instituição experimentou, desde então, uma intensa trajetória, que se confunde com o próprio desenvolvimento da saúde pública aqui no nosso país. Então, vamos entender? O Instituto Butantan, ele também tem, ele é, nasce, né? Vamos dizer assim, o Instituto em uma fazenda, a Fazenda Butantan, em São Paulo, certo? E a Fiocruz, ela nasce, o Instituto, ele se origina nessa fazenda em Manguinhos, a fazenda de Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro, tá? Para que também, assim como o Instituto Butantan, a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, ela nasce, ela surge, né? Com o intuito de que? Com o objetivo de fabricar soros e vacinas contra a peste bubônica, tá? Então, percebam como essas duas instituições que são tão essenciais para nós, para a nossa saúde pública, né? Do nosso país, elas estão interligadas e elas têm histórias, vamos dizer assim, similares, tá bom? Então, pelas mãos do jovem bacteriologista Oswaldo Cruz, que nós já estudamos sobre ele, né? Um pouquinho na nossa última aula, falando sobre o Fazendo Ciência, né? O Instituto foi responsável pela reforma sanitária que erradicou a epidemia de peste bubônica e a de febre amarela na cidade do Rio de Janeiro. Já centenária, então a Fiocruz já tem 100 anos, né? A Fiocruz desenha uma história robusta nos primeiros anos do século XXI e hoje em dia ela é considerada Patrimônio Nacional da Saúde. Então, a gente vai ver um pouquinho, certo? Sobre a Fundação Oswaldo Cruz, nessa Casa Oswaldo Cruz, né? Nesse link aqui nesse site, tá? A gente vai conhecer um pouquinho mais, né? ver como foi construído, né? O prédio da Fundação Oswaldo Cruz, né? Os acervos, né? Fotográficos, registros, registros fotográficos. A gente vai conhecer um pouquinho sobre a história e aí vai visualizar esse vídeo aqui bem interessante. E em seguida a gente vai ver o Museu da Vida, tá? Porque a Fiocruz também tem um museu, né? E nesse Museu da Vida a gente vai fazer um passeio rápido e interativo sobre ele para que vocês conheçam também um pouquinho mais, tá? E agora, então, a prova vai parar mais uma vez o compartilhamento aqui e a gente vai fazer essas visitas por esses links, né? Por esses sites aqui para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a Fundação Oswaldo Cruz, tá bom? Para a gente pensar um pouco sobre a Fundação, né? Existe um site, tá? Para quem tiver interesse, para quem quiser saber um pouquinho mais, tem várias coisas legais, tanto no site do Instituto Butantan quanto no site da Fiocruz para conhecer. Tem jogos, tem atividades interativas, tem diversas informações, tá? Confiáveis, fontes confiáveis, né? De informação, tá bom? E aí, para a nossa aula, para esse nosso momento aqui, ops, eu tenho que compartilhar com áudio, a PRO é uma esquecida. A PRO vai compartilhar com vocês, tá? Para que a gente possa assistir esse vídeo aqui, falando um pouquinho sobre a Fundação Oswaldo Cruz, né? E o que ela faz para nós, para todos nós, tá bom? Espero que vocês gostem ouça. Direito de todos e dever do Estado. Direito à moradia, ao emprego, à educação, a um meio ambiente saudável, à água potável, ao lazer, à cultura. Direito à voz e à paz. Respeito à diversidade. Saúde para a Fundação Oswaldo Cruz abriga todas essas dimensões. É assim desde 1900. Uma visão integrada da saúde. Na pesquisa, ensino, assistência, informação, comunicação, memória. Na promoção da saúde, na inovação. Onde permanentemente se pensam respostas para as necessidades da sociedade. Onde se faz ciência em defesa da vida. Você pode até não saber, mas carrega-se outros dentes de você. Desenvolvemos e fabricamos vacinas, medicamentos, biofármacos, testes para diagnóstico. Formamos pessoas do nível médio a pós-graduação. Realizamos pesquisas para superar ameaças à saúde, para diminuir riscos ambientais, para prevenir doenças e agravos. pesquisas que beneficiam crianças, adultos, idosos. Uma instituição pública e estratégica de estar, integrante do Sistema Único de Saúde, com uma rica história de contribuições à sociedade. Presente de ponta a ponta no Brasil, onde cada trabalhador é um elo forte e ativo. Nela, ciência e saúde cumprem uma função social para o país e o mundo. Somos bancada de pesquisa, somos sala de aula, somos serviços de assistência e promoção da saúde, somos átomos, somos moléculas, somos livros, teses, dissertações, somos conhecimento aberto, somos trabalho de campo. Somos cruz, chagas, luz, rei, xol, arouca, berta, sebastião, herman, adalto, tirza, joaquim venâncio, leônidas e mariadina, aitimo sachê, joaquim cardoso de melo. Somos todos os nobres. Estamos nas matas, nos rios, nos córregos poluídos, na água que deve sair da pica, nos rostos das crianças vacinadas, nos passos firmes do idoso que caminha, nos olhos concentrados do profissional da saúde, naquele que lê, vê e acessa conteúdos qualificados, na mulher que exerce plenamente seus direitos, no jovem que descobre as possibilidades do mundo, no gesto que amplia o diálogo. Estamos no voo do mosquito, no invisível do vírus e da bactéria, no coração do bebê que pulsa na barriga da mãe, no leite materno que alimenta e protege, na visão do aluno que se abre ao conhecimento, na mão estendida que acolhe, na garganta de quem luta por direitos e igualdade. Afirmamos que a violência é indigna da condição humana. Defendemos que o desenvolvimento sustentável é a única resposta para um mundo mais equilibrado e menos excludente. Entendemos que informação e comunicação são direitos de cidadania que contribuem decisivamente para a paz. Acreditamos que o diálogo e o respeito entre os povos enobrece as nações. Pés fincados na tradição, olhos voltados para o futuro. Somos patrimônio da ciência e da saúde, da humanidade, do povo brasileiro. Então, gostaram desse vídeo? Conheceram um pouquinho mais sobre o que é a Fiocruz? Quem é a Fiocruz? Percebem quanto ela está tão atrelada ao nosso dia a dia? Então, agora eu vou voltar, né? O meu compartilhamento aqui para a gente conhecer um pouquinho mais sobre essa construção, né? Daquele castelo que nós vimos, né? Construção do castelo da Fiocruz, chamado assim, certo? Dessa estrutura aqui. Então, tem um acervo de imagens, né? E a gente vai observar algumas dessas imagens, tá? Então, aqui, né? O pavilhão maurisco, né? A fachada frontal do castelo, que é chamado assim o castelo. E por isso que tem a Fiocruz, né? Se vocês olharem o símbolo, a logo da Fiocruz, ela lembra o castelo, né? E aqui a construção, onde foi pensado, né? Como era antes. Toda a construção desse lugar, antes a fazenda, né? O laboratório principal, a varanda do antigo laboratório, né? Cavalos. Dentro desse laboratório principal, as instalações, né? Do Instituto Soroterápico Federal. O interior do laboratório de Oswaldo Cruz. Então, aqui também é o lançamento dos alicerces da cavalariça. E por que a gente está falando aqui muito de cavalo? Porque a gente tem que lembrar que os soros, né? Eles são produzidos, soros antiofídicos, né? De uma maneira geral, eles são produzidos... Quem produz para nós esses soros são os cavalos, tá? E aí, os anticorpos desses cavalos é que vão, né? Produzir, é que vão gerar o soro da matéria-prima, vamos dizer assim, a substância principal para a produção dos soros, tá? Que nós tomamos. Então, é graças a esses animais também que nós temos essa possibilidade, né? Aqui, eu acho bem interessante essa imagem. Essa imagenzinha, né? É um desenho de Oswaldo Cruz. O médico, ele entregou o desenho a Luiz Magalhães Júnior indicando que queria um castelo para sediar o Instituto Soroterápico Federal, tá? Então, é essa idealização da Fundação Oswaldo Cruz, desse castelo da Fundação Oswaldo Cruz, ele foi construído, né? Foi idealizado e pensado por Oswaldo Cruz, tá bom? Então, a gente vê aqui um pouquinho, ó, quem quiser mais informações, imagens de Oswaldo Cruz, de Carlos Chagas, né? Várias expedições, retratos antigos, tudo isso a gente encontra aqui nesse link, né? Que está associado ao site da própria Fiocruz, tá bom? E agora eu vou interromper mais esse compartilhamento para a gente ir para o nosso último compartilhamento, que é penúltimo, na verdade, né? Que é o compartilhamento do Museu da Vida, tá? O Museu da Vida, ele tem esse site, tá? Ele está associado também a Fiocruz, ok? E ele tem vários espaços que a gente vai poder conhecer aqui, tá? Então, vamos começar pelo primeiro, né? Vamos dizer assim, o centro de, as áreas, o parque é um centro de recepção onde tem várias estruturas, né? A diversão do Museu da Vida começa logo ao chegar à recepção. É o espaço onde o público é acolhido e recebe informações sobre atividades, exposições e eventos desse museu. Além disso, tem o Parque da Ciência. Olha só, aqui é uma representação, né? De uma célula. Só que aí já imaginou escalar uma célula gigante, né? Então, você brinca e aprende sobre as células nessa visitação. Tem a pirâmide também. E aí, na pirâmide aqui, tem várias outras informações, né? Então, conta com uma câmera escura onde se pode observar um modelo de olho humano gigante, né? E os visitantes, eles também vão participar de diversos experimentos e atividades sobre a vida micro e macroscópica. Tem a Tenda da Ciência. Onde tem algumas apresentações artísticas. Tem o próprio Castelo Maurício, né? Que a gente viu agora as imagens mostrando a construção dele. Um borboletário. Onde são observadas borboletas, várias espécies de borboletas. E uma exposição temporária. Exposições temporárias, tá? Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, pode fazer uma visitação no próprio Museu da Vida, no link do site do Museu da Vida. Ela tem atividades, tem pesquisa, tem educação, tem acervo também, tá bom? E aí, finalizando a nossa aula, né? A prova é só aqui compartilhar o nosso slide para a gente ir chegando ao fim mesmo, né? Fiquem ligados para mais dicas nas próximas aulas. Eu fico por aqui. Agradeço muito a vocês por terem participado até o momento. E até um próximo encontro, até uma próxima aula. Beijo, tchauzinho. Até mais.